Fala galera, Salomão aqui mais uma vez e o vídeo comentado de hoje que eu irei mostrar a vocês será sobre Eleanor. Bom, eu sei que eu fiz uma primeira impressão aí de Eleanor essa semana e não foi das melhores, né, porque como muitos sabem, estou fazendo vídeos comentados na placa de captura, então a telinha que eu assisto o vídeo é muito pequena. E tinha uma escrita, pra quem não viu meu vídeo, eu tinha que subir num cano e eu não vi onde tinha que subir, eu não consegui ler. Então eu fiquei rodando, rodando e acabei fazendo um vídeo não tão bom. Então aqui eu irei mostrar a vocês uma investigação completa. Irei mostrar a vocês uma investigação completa no jogo Eleanor. Deixa eu ver aqui, vamos entrar aqui. Ah, antes disso, vou dar restart aqui, desculpe galera, vou dar restart pra recomeçar o caso, porque como eu disse nas respostas no YouTube e no blog que eu respondi os internautas, que antes de começar a fazer um vídeo, eu iria primeiro saber fazer a missão antes, né. Então, eu já fiz essa missão, essa missão não, essa investigação, né, irei mostrar a vocês agora. Olha só, um carro aí desconhecido, atropelou um cara e o cara pegou o carro e saiu vazado, não quis nem parar. Então, nosso personagem, detetive Phelps, é acionado para investigar este caso, junto com seu parceiro Bikowski. Olha só, estamos na salinha ali, deve ser algum aprendizado, algum curso, alguma técnica que eles devem estar passando pro pessoal. Então, meu personagem levantou, meu personagem é este aqui, detetive Phelps, e meu parceiro é este aí, o Bikowski. No início do jogo, nós éramos simples policiais, depois de descobrir e resolver alguns casos, acabamos sendo promovidos para detetives. Mais precisamente, quando fizemos uma interrogação meio que profissional e conseguimos tirar informações de um suspeito. Bom, aqui, estou na porta da delegacia, aperto o Y para entrar no meu carro. Meu parceiro está vindo ali, ele vai entrar também. E, corrigindo aqui, que eu disse a vocês que estes jogos passavam nos anos 80, agradeço ao meu amigo Metal, a Player Games, que me disse que é nos anos 40, ok? Então, olha só, estou aqui no meu carro, é um carro policial, é um carro da polícia, apertando o botão de blusão uma vez, eu tenho a sirene, olha só o bondinho ali, apertando a setinha pra cima eu mudo a câmera pra roda, e ele vai mudando automaticamente. Não sou eu que mudo, é o próprio jogo. A jogabilidade no início eu achei bem estranha, mas como algumas pessoas falaram mesmo, que essa jogabilidade é sim mais para dificultar, porque isso aqui não é um jogo de ladrão, é pelo contrário, isso é um jogo de polícia, né? Você é um detetive, você é um policial. Olha só, chegamos no Race Café, às 4 e meia da manhã, um internauta me perguntou se ele teria que ter um bom inglês pra jogar esse jogo. Bom, na verdade você não precisa, mas simplesmente se você não tiver um bom inglês, ou se você não tiver noção nenhuma do inglês, você simplesmente vai jogar esse jogo por simplesmente jogar, porque não vai ter graça nenhuma. A graça do jogo está na história, a graça do jogo está de descobrir o que você está fazendo, eu aqui mesmo já me deparei com cenas assim que eu falei, poxa, que pilantragem, hein, que isso. Entendeu? Então a graça do jogo é você ler. Eu já li todos os diálogos, no áudio eu já não pego muito bem, porque o áudio deles é diferente do que eu aprendi, né? É uma linguagem mais com gírias, mais rápida, inclusive mesmo na legenda algumas gírias eu não sei o que significa, mas eu junto o contexto e acabo descobrindo o que é. Vamos lá, agora, ele disse que tinha uma testemunha, era uma mulher, quer ver, cadê ela? Ela não está aqui ainda, mas vamos investigar aqui as peças. Vou apertar A aqui. Ele pega o chapéu, com o analógico esquerdo eu posso virar para diversas posições, está vendo? Movimento livre da mão do nosso personagem detetive Phelps. Aperta o B e ele sai desse chapéu, dessa pista. Opa, quase que eu pisei no morto ali, eu pisei no morto sem querer. Vou apertar A aqui. O perito, esse cara ali é o perito, né? Tipo do IME, Instituto de... De alguma coisa aí, legais, mortes legais, sei lá. E aqui eu mexo minha mão e escolho onde eu vou apertar a letra A. Vamos lá, vamos apertar aqui no rosto dele. Viro para um lado, viro para o outro. Ei, cara, você está morto? Sacanagem. Posso pegar o braço dele também. Ver se tem algum carimbo, algum anel específico de algum lugar. Tudo, tudo aqui é pista, vocês irão ver. Pega a outra mão, dou uma olhadinha básica, não tem nada também. Aperta o B. Agora vamos descer. Vamos pegar no casaco dele aqui. Aqui tem a carteira dele. E uns dólares. Vamos apertar aqui na carteira dele. Vai dar um zoom. E agora eu tenho New Clue e New Location. Eu tenho agora os dados dele para poder investigar mais sobre ele. Inclusive posso ir na casa dele e investigar sobre a vida dele. Aperto aqui no outro lado do casaco e tem um papel. Vamos ler o que está escrito. Eu não vou ler tudo aqui. Mas isso é um seguro de vida. Olha lá. Petson has insurance, life insurance. Ele tem seguro de vida. Ou seja, já aumenta as chances, as probabilidades de ter sido uma morte armada. Pode ter sido um caso armado. Por quê? Porque a pessoa morrendo ou matando ela, algum parente, mulher, filho, quem for, receberia esse seguro de vida. Então se eu não soubesse o inglês, eu não teria... Eu não saberia aquilo dali. Então já uma pista que eu tenho, eu mesmo sei dessa pista, e poderá me ajudar nas minhas investigações. Agora vamos em outra pista aqui. Outra prova. Olha só o tanto que o corpo foi arrastado. Olha lá. O corpo viajou por uns 20 pés. Apertando o ar aqui, temos mais... Mais sangue, né? Ele falando que o carro devia estar muito rápido. E poxa, será que foi um assassinato? Será que foi um atropelamento proposital? Aí a gente pensa. A gente vem em outra pista. E a gente vê que o motorista tentou frear ainda. Olha lá. Ele fala que o motorista tentou frear antes do impacto. Então não foi um acidente proposital. Ok, já vi todas as pistas que eu tinha para ver. E agora eu vou conversar com a minha testemunha. Ela fala, ela é toda sua, detetive. Aperto o X para conversar. E começo a dialogar com a testemunha. Lembrando que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu irei mostrar a investigação inteira. Agora que eu tenho meu caderninho, vamos aqui... Na primeira pergunta. Você pode nos dizer o que aconteceu? Ela fala que foi na janela, porque eu ouviu as pessoas... Ah, não consegui ler. Eu tenho que ler, ou ouvir o que ela disse. E agora eu aperto A, X ou Y. A é porque eu vou aceitar que ela está falando a verdade. X eu vou dar, tipo, uma prensada nela. Tipo, pô, fala a verdade isso. Você acha que eu sou palhaço? E Y, a gente vai apertar ela também. Tipo, você está mentindo. Fala a verdade que é melhor para você. Apertei a letra A. E acreditei na versão dela. Aí agora eu vou perguntar sobre o veículo. Ela está falando que era um Lincoln Continental Lincoln vermelho escuro. Aperto A, porque no próprio vídeo a gente viu o que era também. Então ela está falando a verdade. E agora ele pergunta se ela viu a placa. E o legal, se vocês puderem perceber, a expressão que a personagem está tendo. Agora vamos argumentar overread. Eu não sei o que significa isso. Ah, tá. O que ela ouviu. Heard, não head. Ok, acreditei em tudo que ela falou. Apertei A novamente. E o bom, olha só, acertei duas de três questões. Ou seja, eu fiz três perguntas para ela. Uma dessas não estava verdadeira. Eu podia ter ou apertado o X ou o Y, porque ela poderia estar mentindo ou blefando. Então tinha que ter dado uma prensada nela. Então você tem que ir na sorte e também ler os diálogos. Porque se você não ler os diálogos, você vai acabar fazendo tanta jogadinha errada. Que isso acaba se ferrando no final. Eu acho que no final, de qualquer forma, você acaba... Como eu posso dizer, você acaba desvendando o caso com outras pistas. Mas eu acho que com o contexto de algumas investigações, de algumas perguntas, o caso tem um desfecho mais rápido. Agora aí, no canto esquerdo, tem os detalhes da pessoa que estamos entrevistando, não, desculpe, é questionando. E vamos aqui... Hit and run incident. Vamos perguntar sobre o que... Que o carro bateu e correu esse acidente, né? Não deu para ler o que ele falou, mas vamos apertar aqui também. Vamos acreditar. Aí ele perguntou, ah, então você não viu o que aconteceu? Association with victim. Se ele tem alguma associação com a vítima. Ah lá, você conhece a vítima? Sim, Letter Patterson... Ele não é um dos seus clientes favoritos, ele estava regularmente aqui. Então vamos apertar A, porque provavelmente pode ser verdade. Não, ele veio aqui com sua esposa. Ela não pareceu muito... Ele está falando que ele não era um dos preferidos dele. Vamos para a nossa última pergunta. Bom, não li o que ele falou, mas lembro que... Quando eu fiz essa missão, eu apertei Y. Tipo, dei uma pressionada nele. Aí ele fala... Você sabe o que aconteceu, não esconda. Agora, como nós contrariamos ele, viemos para a página de... De evidências. Olha só, escrito no canto esquerdo em cima. Evidências. Então, como eu contrariei ele, eu vou ter que provar alguma coisa, né? Então, aqui está a minha lista de evidências. Então, vamos ver aqui. Vamos perguntar sobre o seguro de vida. Sei lá. Às vezes você acerta e às vezes não. Então, é muito relativo. Olha só, de três questões, eu acertei apenas uma. Então, olha lá. Ganhei cinco de experiência no rank. E como eu já entrevistei que eu não tinha que entrevistar, vamos sair do bar lá, né? Agora apareceu um ponto azul no meu mapa. Vamos ali, parece que é um telefone que eu tenho que ir. Aperto o A. Ele vai entrar em contato com a delegacia pedindo informações sobre este homem que foi morto. Ou sobre o carro, né? Não isso, aqui é sobre o carro que ele vai pedir. Desculpe que eu já fiz essa missão. Eu não lembro tudo, tudo assim, detalhadamente. Muito legal. Esse jogo está muito bom. Se você não tem um inglês bom, eu não recomendo comprar. Ainda mais se o seu console for travado. Porque você vai acabar comprando um jogo caro para não ter o proveito 100% dele, né? Ou então, se você fala espanhol, você pode colocar ali, higiene espanhol. Se tiver, eu não sei se tem. Deixo bem claro, mas se tiver, você pode colocar. Vamos pegar essa caranga aqui. E agora, locations. Onde que eu vou? Vamos aqui no Shelton Residence. Porque a mulher ali acabou de me falar no telefone que o Lincoln Continental, o carro vermelho, né? Ele pertence a alguém chamado Shelton. Então, marco lá. Set as Destination. E vamos para lá. Posso ligar e desligar a sirene quando eu quiser. Posso pegar, inclusive, carro de outras pessoas na rua, olha só. E aqui não é como GTA, que você rouba o carro. Você pega dentro da lei, que nos Estados Unidos, pelo que eu acho, deveria ter isto. Olha só, ele mostra o desistintivo. Fala que é da polícia e que precisa do carro para o uso da polícia, né? Então... Lá, desbloqueei mais um veículo. Primeira vez que eu estou pegando esse veículo. Vocês puderam ver ali no canto esquerdo, que tem cerca, eu acho, de 61 ou 67 veículos diferentes. Inclusive, nós temos uma Game Score, uma conquista ou troféu, que se você pegar 5 carros, você ganha 15 Game Scores. E provavelmente é um troféu prata. E se você pegar os 40 carros, você ganha 30 ou 15 Game Scores. Mas agora eu não sei se é um troféu de prata ou ouro, né? Eu estou jogando a versão do Xbox. Foi onde eu deveria ir. Estou lá, Shelton Residence. 4 e 48 da manhã. Esse é um vídeo, esse é um jogo cheio de apresentações, que você tem que ler, você tem que esperar, se você quiser entender. Porque simplesmente você vai jogar inutilmente. Olha lá, eles ficaram de campana lá, na moita, na mocada, na porta da casa do cara. E esperaram o cara sair de casa. Parece que o cara... Olha só o carro batido, é ele mesmo, tá vendo? Que legal. Então o cara já está pegando suas malas para vazar. E os homens vão dar um pulão no gato. É, perdeu, boy. Não fugir não, Manolo. Ele então confirma e assume que foi um acidente. Porque mesmo se ele falasse que não foi, né? E eu quis ser muita cara de pau, porque a frente do carro dele está completamente amassada. Ele acabou de assumir, jogou a mala na gente e saiu vazado. Então vamos atrás dele. Ó, vira. Ó, vira. Agora uma perseguição policial básica aqui, né? Não é aquela coisa estilo GTA mesmo, porque os carros não tem a potência... Nossa! Vai, dá ré, dá ré, vai, 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 vai. Os carros aqui não tem aquela velocidade dos carros atuais, então não é tão legal você correr assim. Tudo bem, provavelmente deve ter outros carros aqui mais velozes no jogo, mas por enquanto eu não achei nenhum. Olha lá, já bati nele, já quebrei a porta-mala dele. E tenho que continuar indo atrás. Esse cara aqui. Nossa, olha o que o cara está fazendo. Jogabilidade meio, digamos que mentirosa. Né? Olha o cara correndo... Ah, esse rendeu agora. Agora entra uma apresentação. E ele explica o porquê que ele fugiu da cena do crime. Ok, apertei ar aqui pra não estender tanto assim o vídeo, porque o vídeo já vai ser muito longo, né? Então, vamos lá. Ganhei 5 de experiência. Então agora o que eu faço? Aperto Select. Vou na minha caderneta aqui. Vou em Locations. E vou agora em... Petson Residence. Vou na casa do Petson. O que não sabe ainda, que não entendeu ainda. Petson é o homem que foi morto. Petson é o homem que foi morto. Aperto. Petson. Tô passando Bom galera Se vocês estiveram gostando do vídeo Cliquem em gostei E se inscrevam no meu canal do Youtube Porque irei fazer muitos vídeos Sobre Eleanor E não só como Eleanor Mas como todo jogo lançamento Estou pegando em mãos no próprio dia Fazendo vídeos colocando no Youtube pra galera que curte Eleanor Tá sendo um jogo muito bom Que me agrada Tá me agradando bastante Tenho certeza que vai agradar no mínimo 90% Das pessoas Bom, tem gente que não compra jogos de tiro Essas coisas, como por exemplo a minha tia Ela fica indignada Como que eu jogo jogos de tiro Porque o filho dela tem 7 anos Ele tem um Nintendo Wii Ele só joga tipo Mario Bolicho, esportes, essas coisas Ela fica indignada de como Um tempo atrás, quando era menor Como que minha mãe deixava E esses dias o Nintendo Wii dela estragou Eu fui na loja com ela consertar E tinha lá aquela Aquele Homefront E a capa do Homefront É um cara tipo com uma Uma faixa, né Com alguma coisa na cabeça Na testa E do lado tinha O Assassin's Creed Brotherhood Ela ficou indignada Nossa, como que alguém compra Uma coisa dessa pra uma criança E não sei o que Eu falei, ah Ai, ai Só rindo mesmo Porque Nossa, pera aí Acho que eu tava indo pro lugar errado Deixa eu ver aqui no qual lugar que eu tenho que ir Ah, isso aqui é um crime Não, não era aqui Era aqui, ó Nossa Que vacilo Nossa Que vacilo que eu tava dando aqui Desculpa, galera Vou ter que ir de novo, ó Vamos lá Vamos rápido Se bem que eu não tô tão fora de mão assim, não Deixa eu ver se dá pra passar aqui Dá Nossa, que vacilo que eu dei aqui agora Então, voltando ao que eu estava falando Ela foi indignada Como que alguém podia comprar um jogo daquele Pro filho e tal Mas isso vai de cada pai Cada mãe, né Cada família, né A minha, por exemplo Nunca ligou Desses jogos Desses jogos e tal Mas essas coisas que tinha Alguns jogos do demo Alguma coisa de alma Espírito Essas coisas Ela nunca gostou Eu também não Eu sou cristão Eu sou evangélico, né Mas Isso